Ah, hum, aqui. Eita. Ai. Hum, muita ferro, rapaz. Pesado, minha. Aqui, ô, o leilão. Aqui, eu sei que você tá preocupado com esse negócio do leilão do seu carro, mas aqui, eu quero agradecer a você por você ter me ajudado aqui a botar esses trens tudo aí pra dentro, senhor. Ah, imagina, seu Joca, imagina, imagina. A minha coluna já tá destroçada, mas o importante é ajudar, né? Leleco, posso dar uma palavrinha com você? Fosse uma palavrinha até podia, mas que no seu caso é umas duas mil palavras, né, dona? Posso falar? Não. Sim, sim, sim. Vou falar. Eu não sei se é por conta do vento, porque tá ventando muito nessa época. Antigamente, não, não ventava agora. Ventava um pouco em março, depois ia ventar em setembro, outubro, bem pouquinho, novembro, nada. Novembro nunca ventou. Eu tô achando que é por conta do aquecimento global que tá acontecendo essas coisas, né? Enfim, a árvore do jardim de vocês está deixando cair as folhas no meu quintal. Vou te falar uma coisa. Não sei o que dói mais, carregar as tuas ferramentas ouvindo ela falar aqui, viu? Por mim, tudo bem, que eu acho até bonito, né? Fica um clima, assim, bem novaiorquino, né? O problema é meu cachorro, o biscoito. Sabe o que o biscoito gosta de fazer? Por quê, dona Dona Teia? Por que que perguntou, meu Deus? O biscoito gosta de correr e eu tenho medo que ele escorregue nas folhas e se machuque. Eu tenho uma sobrinha que é veterinária e ela me disse que, hoje em dia, tratar de um cachorro tá o olho da cara. Aliás, tá tudo tão caro, não é verdade? Tá muito caro mesmo, é. Gente, então eu gostaria que vocês dois tomassem uma providência e podassem os galhos da árvore pra que não caíssem as folhas lá, né? Olha, o biscoito, ele está impossível. Vocês acreditam que ele engoliu uma meia? Nossa. Ah, mas não foi uma meia qualquer, não. Foi uma meia que eu trouxe do exterior. Por que meia no exterior é uma coisa tão cara? Nossa. Eu preciso ter uma conversinha bem séria com o biscoito. Você vai ter uma conversinha com o biscoito e já estou com pena do pobre do biscoito. Ele comeu a meia pra tentar se suicidar, viu? Não, não. Eu adoro animais. Eu já te contei de quando eu fui visitar uma fazenda. Contou? Já contou? Em nome de Jesus, o pessoal já contou isso. Isso levou de terça a sábado pra contar essa história que o galo fez queixa da senhora que a senhora tava cantando mais do que ele. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Aqui, aqui, aqui. Não liga, não. É o Leleco que tá assim, meio chateado, porque o carinho dele, sabe, tá indo a Leilão, meu Deus. Aquela lata velha que ficava aí na porta quebrada, que você pode chamar aquilo lá de carro, Leleco? Não é só um carro. Aquilo é meu amigo também. Dona Doroteca, deixa eu contar uma coisinha pra senhora que aconteceu rapidamente. A senhora sabe o que é aquele carro? Lele, é mais que o carro. É um amigo meu, sabe? O nome dele, ele tem nome. Sabe o que ele tem nome? O nome dele é azeitona. Azeitona porque ele é verde. E ele é verde, ele é enorme. Sabe o que é um carro maravilhoso, que eu tenho um carinho enorme por aquele carro, sabe? A senhora sabe que além de meu carro e meu amigo também, o azeitona também era minha moradia. É, porque a parte de trás dele eu transformava num quarto. E as vezes quando eu era quarto eu ia receber alguém, eu transformava numa sala de visita. Certa vez, inclusive, transformei num banheiro, porque eu tava com a necessidade de ir. A senhora quer saber o que aconteceu? Não, eu não quero. Como você fala? O que que é isso? Dona Doroteia, a senhora não quer entrar, tomar um cafezinho, comer um pedacinho de bolo, um pedacinho de pão. Não, 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 não. Porque enjoada, não quero mais nada aqui. A senhora conhece a história do café? Vou contar pra senhora a história do café. Olha, os grãos de café, eles são moídos na hora, eles são meio vermelhos. Todo catador de café pinta a unha de vermelho. Leleco, joca! Vem logo que vai começar o leilão. Bora lá, bora lá, então. Bora lá, bora lá. Aí.